Que delícia, uma delícia! Era a coxinha que você queria? Olha que espetáculo! Várias delas, de todos os tamanhos. Douradinhas, crocantes e bem recheadas. Só abrir uma delas para conferir a beleza do recheio. Do salgado que tem até data. Do dia 18 de maio é comemorado o Dia Nacional da Coxinha. Mas para comer não tem dia. E vai chover coxinhas com leite, mandioca, farinha de trigo, caldo de galinha em pó, caldo de costela, pimenta bode, costela, cebola, caldo de costela em pó, requeijão cremoso, farinha de pão e claras de ovos. Aí saem umas colchonas deliciosas aí que a galera adora. Para o preparo da massa, leite, o caldo do cozimento da costela e demais temperos. Até a mistura ferver. Com muito amor, vai ficar uma delícia. Se o leite não tivesse fervido, o que poderia acontecer? Não, não ia dar liga. Ele virar uma... Não ia dar aquela consistência da massa, sabe? Adicione a mandioca. A massa vai ganhar consistência. Então eu já deixei ela cozida, amassada. A carne também eu cozinhei. Antes de vocês chegarem, eu cozinhei e desfiei. Farinha de trigo aos poucos para acertar o ponto da massa. Se preferir, reforço no cheiro verde para realçar o sabor. Esfrie, pocione, modele e recheie a massa com costela desfiada, temperada e o requeijão cremoso. A água com as claras de ovos e a farinha de pão para o empanamento. Coxinhas bem empanadas. Enfim, chegamos à última etapa. A fritura com o óleo a 180 graus. Que delícia, uma delícia. Era a coxinha que você queria? Olha que espetáculo. Várias delas, de todos os tamanhos. Douradinhas, crocantes e bem recheadas. Só abrir uma delas para conferir a beleza do recheio.